Música Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês E trazendo aqui mais um episódio de Crash Band 4.4 E vamos embora Hoje vamos começar no novo reino Vamos lá, primeira missão Primeira fase aqui é fora de ritmo Vamos iniciar aqui Ah, agora você pode desbloquear a versão Inverted Bom, bora lá Desde já um grande abraço para todos Obrigado aí para todos os inscritos e inscritas Galera lá do Instagram, grande abraço Não gravei em Natal, né Aproveitei a época de feriado Fiquei uns três dias sem gravar Aliás, um grande abraço aí Para a galera da Lendas Ó Acho que esse Acho que essa fase aqui vai combinar com ele Grande abraço pessoal do canal Lendas Sempre presente aí Nossa É na cidade Ó Tá, vou ter que me acostumar com esse negócio de saltinha aqui, viu Bora lá Ó Uma fase toda musical Então Lendas vai ser Perfeito aí para combinar com vocês Tchau 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 Uh, consegui Peguei Eita, poxa Aqui tá um festival, hein Aliás, grande abraço pro amigo Bigodão Que tá sempre aí presente Amigos Cielos Vamos ver o que vai vir agora E pra todos os inscritos e inscritas Ah Ih, rapaz, tem um balão do Crash Pronto Pronto Essa fase é muito maluca, velho Mas eu achei de música Ok 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 Peguei Droga Acabei encostando No carinha Nossa Demorei pra pular Tá bom Ok 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 Deixa eu ver como é esse bônus Nossa, achei que aquelas caixas iam aparecer Ah, não tem problema não, vamos embora Hum Hum Ah, como é que eu pego aquele diamante ali? Nossa, não dá não Hum 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 Quase que eu me lasco Ah, vamos embora Ah, vamos embora Ah, vamos embora Nossa, eu já pego a máscara Ah, vamos embora Ah, vamos embora Ah, vamos embora Ah, vamos embora Nossa Esqueci desse detalhe, velho Nossa Cara, é que vai ser complicado um pouquinho, viu Vamos lá Ae, cheguei Bora, vamos embora Nossa Nossa, de novo isso aqui Ufa Quase Quase Ae, consegui Hum, que que é isso aqui Isso aqui Isso aqui é pras fitas de flashback Hum, comida caseira Essa é a próxima fase Tchau 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 Tchau